Música Ora, muito boa tarde, senhores da Área 51. Este é um dos nomes mais estranhos, desculpem a expressão, mas é, tendo em conta que os nossos grupos de cidadania são ligados ao ambiente. Área 51, porquê? Foi a Matilde que surgiu. A Matilde, mas vocês aprovaram. Sim, claro. Porquê? É tipo, é uma coisa, uma... Por algo, de bossa. Não, é uma coisa nos Estados Unidos que o presidente, e assim, dizem, tipo, não pode entrar lá ninguém porque, pronto, tem lá uma segurança. Coisas assim secretas? Sim, e as pessoas pensam que tem lá, aliens e assim, e... Atrai-nos essa onda, essa... E é um nome mais estranho. E é diferente, olha. Não, não. Que original é. Agora é preciso às vezes ser explicadinho. Então, Área 51, porquê não? Marca. Marca mesmo. E é diferente. E depois, o símbolo também é, assim, estranho, mas de adequado, não é? Ok. Muito bom. Foi difícil. Eles chegaram a um consenso ou acordaram todos facilmente este nome? Sim. Foi fácil. Toda a gente gostou da ideia. Ok. Ora bom. Diga-me uma coisinha, meninas. Acham que têm funcionado, assim, com facilidade, em termos de grupo? Quais são as dificuldades? A comunicarem todos? A organizarem-se todos ao mesmo tempo? Nós falamos todos, tipo, por WhatsApp. Por WhatsApp. Sim. Alguns, às vezes, não estão online. Não estão online. Não é fácil, às vezes, dialogar. Arranjar um tempinho em comum, para conseguirmos falar destas coisinhas. Às vezes, também falamos na escola. Na escola, Mariana. Mas há tanta coisa, não é? São tantas disciplinas, essas coisinhas todas. É muito complicado. Muito bom. E ao vosso tempo livre. Ok. Então, uma pergunta que eu tenho feita aos vários grupos é assim. Cidadania, em relação ao que vocês achavam que ia ser e o que está a ser? O que é que podem dizer sobre cidadania este ano, em relação ao que estava a ser no quinto e sexto e está a ser agora? Apesar que, tipo, não ia ser tantas aulas de calma. Ok. Está a ser prático. Se é bom ou é mau? É bom. Não. Ok. Portanto, é aulas que vocês querem ter, mais ou menos. Falamos mais e, tipo, libertimos-nos mais. Dão-vos responsabilidades, dão-vos coisas para vocês fazerem com autonomia. E acham que tenham respondido minimamente a essas coisinhas? O grupo? Sim. Mais ou menos. Eu, pelo menos, vejo aí uns papeizinhos com umas belas impressões e umas belas projeções para solucionar coisas para a nossa escola. Mariana e Martim. Ah, deixa-me só confessar uma coisa. São dois irmãos. Aqui, para quem não sabe. Ok. Estes nossos aventureiros têm uma projeção. Adeltureiros. Oh, perdão. Área 51. Isto não, 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 não. Há muitas equipas. A primeira projeção, então, da área 51. Então, isto aqui é tipo um repuxo onde fica atrás do bloco. Vira para nós. Faz sobre a Mariana. Não se nota muito bem. Mostra assim de frente. Ok, diriquinha. Não se nota muito bem nisso. Então, não se nota. Ah, excelente. É uma espécie de um repuxozito, como disseste, uma fontezinha. Porque os que estão lá estão todos estragaditos. Todos estragaditos. E esta aqui é mais natural porque é tipo feito de pedra. De pedra, giro. Adoro. Adoro essa ideia. E basicamente já deve estar a canalização. Vira para nós, Mariana. Sempre assim. Já deve estar a canalização feita. Portanto, era uma questão de reaproveitar e reinventar uma coisa que já lá está. Sim. Excelente. Serviria para... Bom, para os alunos beberem um bocadinho. Agora, claro, a pandemia não é fácil, mas... E até decora. Decora, não decora. Muito bem. Muito boa a ideia esta. Simples e bonita. Interessante. Vamos à outra. Fica atrás da direcção. Tens que mostrar para nós. Meter uma cerca. Olha que giro. Adoro aquelas luzinhas, a luz do sol àquela hora. E também tem uma área. E acrescentar uma área. E acrescentar uma área. Portanto, uma cerca. A cerca... Qual seria a função da cerca? O... A segurança. Mostra para aqui. Sim. A segurança, em primeiro lugar. E também não passar para o outro lado. A proteção do espaço. Que está ali daquele lado. Eu não consegui meter muito bem, mas era tipo... Está excelente. Meter relva nessa parte. Muito bem. Vocês estão a aprender a fazer estas edições e estão de parabéns. Eu estou surpreendido com o que vocês foram fazendo. Que é extraordinário. Há muita gente bem, muito crescida, que nem sonhava a fazer uma coisa dessas. Ah, e também não consegui meter, mas eu ia meter aqui alguns montes. E eu ia meter aqui uma mesa de... Tipo... Não sei como é que se chama. Tipo piquenique? Sim, sim. Tipo para estarem com o vídeo. Ok. Portanto, árvores cerca. Muito bem. Opa, os projetos são tantos que até caem. Ok. Vamos à outra ideia. Martinho, queres falar um bocadinho agora? Talvez, se calhar. Senhor, este aqui fica... Este aí. Onde é que... E que zona da escola fica? É na parte de trás da escola? Tipo... Atrás... É a parte deste repouso. Sim. Ok, a parte deste repouso. Mostra para nós. Mostra que é para a gente aprender. Sim. Portanto, ali está uma cerca ao fundo e, pura e simplesmente, é uma cerca de proteção e decoração também, não é? Ok. É uma aposta... É, porque aqui tem sempre tipo... Para os alunos não passarem assim... Eles não passam. Eles não passam. Lá tem uma tabuleira pintada... Ok. Vamos lá ver uma coisa. Dizer assim... Proibido. Não fazer. Estás proibido. Acham que é uma solução correta? Ou o caminho será talvez ensinar que devemos proteger aquele espaço? O que é que acham que vocês abodeçam mais? Eles metem lá isso, mas acho que ninguém liga. Tipo... Ninguém liga? Sim. Então, se calhar... Até que tens escadas e eles pensam... Alunos do quinto ano e assim... Como ainda são novos na escola, pensam que aquilo é mesmo para ir lá para baixo. É para ir para a parte de lugares. Então, o que é que... Assim... O proibir, proibir... Ninguém vai lá. Se calhar... Interessa o quê? Educar. Dizer assim... Olha, podes te baguar e por outro lado estás a estragar o ambiente. Se calhar a educação é o melhor caminho, não acham? Ok. Tem aí uma série de ideias giras. Estou a encostar mesmo. Tem alguma coisa que não consigam ter feito assim em termos de projeção e queiram falar? Alguma ideia que não ficasse feita aí em termos de papel? Acho que aqui... Mostra para nós, faz favor. O que é que ficaria bem? Aqui tem um... Acho que era um caixote de lixo e era para meter um melhor. Porque aqui já nem é. Porque se forçamente tinha de ter um saco assim para... Sim, Mariana. E meter mais aqui também uma cerca. Uma cercasita. Portanto, mais uma cerca e acrescentar caixote de lixo, não é? Ok. Mas aqui também... Mas bem. Vira para nós, vira para nós. Um portão que só os funcionários tinham achado porque assim, tipo, ia para a parte de lugares. Ok. Portanto, assim uma certa segurança aí. Ok. Muito bem. Ora, para quase concluir. Para o segundo período nós temos aí uma série de atividades. Fazer. bicicleta, o acuário, vir aqui à nossa, à secundária novamente, uma série de outras coisas. dessas coisas todas que eu já fui falando e depois lá em baixo à primeira borda. E os cartas. Fazer estes shirts, a história dos cartas. O que é que vos está a atrair? Tudo? Ou uma... Tudo? Tudo. Tudo, mas principalmente... A bicicleta e os cartas. Os cartas e vir aqui também. As coisas mais diferentes, diferentes, não é? Podemos ter, tipo, ter meio-alto, tipo uma parte livre, onde podemos ver os colegas desta segunda-feira, os da outra turma do sétimo ano. E esperemos que seja a primeira de muitas entrevistas com futuras ideias também. Está bom? Obrigado. Fechão. Até à próxima. E Deus tejo.